Passam meses e anos e o sonho não muda Mudamos os planos, ficamos no estúdio Olha pronto o passado, vais ver que ajuda Não fiques sentado, levanta-te e luta Passam meses e anos e o sonho não muda Mudamos os planos, ficamos no estúdio Olha pronto o passado, vais ver que ajuda Não fiques sentado, levanta-te e luta Hoje eu estou modificado, sinto-me mudado E sei que para melhor graças ao salário Mas nem todos os meses eu vejo ordenado Mas não sou dos piores, sou até bem pago Nem que sejam sentimentos, mas contam-se pelos dedos Aqueles que prometeram não deixar cair Mas eu não vou, eu lamento, sei cá que posem redes Que daí quem sabe um dia possam prosseguir Agora eu estou no meu canto Não faço ideia no que possa dar Não me galo, nem sou santo Eu sei que a vida me deu outro estar Embora tu vais deslubrando Sem saber com o que contar Pode aparecer, mas não me canso Sinto que um dia possa resultar Ninguém disse que era fácil Mantendo-o por ágil E sente que agora é para te afirmar-se Nunca digas que és fraco Nem caias no buraco De fazeres o que gostas só por maus olhares Porque a vida te ensina o caminho Vais ver música como abrigo Por isso tu sentas, refletas e ouve E vais sentir o que sinto Lembra-te como é o amigo Daquelas risadas contigo Preso noutro mundo, nem é vagabundo Qual é que é esse sentido? Qual é que é esse sentido? Qual é que é esse sentido? Preso noutro mundo, nem é vagabundo Qual é que é esse sentido? Passam meses e anos E o sonho não muda Mudamos os planos Ficamos no estúdio Olha pronto o passado Vais ver que ajuda Não fiques sentado Levanta-te e anos Levanta-te e luta No tempo de manhã Até de madrugada Até uma morte a coração já nem sentia nada Quase pronto a dar fim à jornada Exprimi no caderno toda a dor que ali passava Quando me percebi Que era disto que eu precisava Para conseguir deitar fora Tudo aquilo que magoava Mas hoje fora desse buraco Sigo firme nesta estrada Para que possa melhorar E ser melhor para quem me trata bem Sabem bem Com ela vou e não quero mais ninguém Só com ela eu sigo o sino com ninguém Podem falar que para mim é para sair bem Por isso hoje me vejo nada Na cabeça já só tenho foco Não me vejo parado Enquanto eu me passo ao lado Agora corro à frente do tempo Mesmo trago um tornado Vou voar nesse evento Vidas bro Não de vidas bro Da maneira que a minha mente corre No impasse Lançamento preciso bro Para onde quer que for Não me vendo Seja por quantos estão for E há quem puxe mais por mim Para que eu solta aquilo que existe em mim Para que dias melhores Me possam fazer ver o que nunca vi Ou para que possa sentir Aquilo que nunca senti Mas visca pá Não vou negar Mas hoje eu vivo para o meu bem-estar Só no estúdio eu tenho achado A minha fé é o que me inspira E isso nunca vai mudar Mas eu quero sempre mais do que isto Que amanhã pode dar Agora são vezes a mudar nisto Não descanso, não saio Até que acendo a chama Vou fazer parte da história Sabes que quem trabalha alcança Agora sai Passam meses e anos E o sonho não muda Mudamos os planos Ficamos no estúdio Olha pronto o passado Vais ver que ajuda Não fiques sentado Levanta-te e luta Passam meses e anos E o sonho não muda Mudamos os planos Ficamos no estúdio Olha pronto o passado Vais ver que ajuda Não fiques sentado Levanta-te e luta O que é que negou tu Eu façoaky E o sonho não muda Onde donde você entra A vição é um